O paciente que teve hormônio antimuliliano muito baixo, 42 anos, um hormônio antimuliliano de 0,3 e conseguimos 14 óvulos na captação de hoje. E o que aconteceu com essa nossa paciente de hoje? Será que isso era esperado que aconteça dessa maneira? Será que fizemos alguma coisa muito diferente? Ou será que foi uma questão de aleatoriedade também? Ele estava tentando engravidar desde os 38 anos e voltou agora com 42. O hormônio antimuliliano atual era de 0,3, 0,36, 42 anos e avaliamos tudo, fizemos uma expectativa inicial onde ela tinha três folículos antrais, um outro pequenininho, fizemos uma estimulação individualizada. E o que é uma estimulação individualizada? Ver qual é o nível hormonal que ela tem, então medimos em sangue, por exemplo, ela no primeiro ciclo tinha um hormônio de FSH de 12, então estava já sabendo, já pedindo esse cérebro estimulando mais com esse hormônio folículo estimulante. Começamos com comprimidos que aumentam um pouco mais esse FSH e diminuem o número de injeções. Mas doutor, a gente quer FSH baixo e muitas injeções. Sim, naturalmente baixo, mas as injeções que vocês aplicam são todas injeções de FSH, são injeções de hormônio folículo estimulante. Para quê? Para que vocês possam aproveitar todos os folículos possíveis. Quando a gente tem essa reserva ovariana, sabemos que com 0,3, 0,4, 0,2, a expectativa é de menos de 5 ovos. E se eu estou perto dos 42, provavelmente eu terei também essa quantidade diminuída só pela idade também. Então não é tão fácil a gente conseguir muitos ovos. Quando temos menos do que 0,5, em geral então esperamos sim, 1, 2, 3, 4, 5 folículos. Tem pacientes que tem um pouco mais? Tem, mas a expectativa tem que ser baixa e sim a estimulação individualizada. Por quê? Porque essa paciente com hormônio antimulial de 0,3 e 42 anos, ela pode ter um FSH já muito alto, que se você chega e coloca muitas injeções também, você aumentará ele demais. E aí é aquele típico caso que mais de uma de vocês deve ter passado, que o médico estimula, chegou lá 5, 7 dias, não cresceu nada. Ele diz, vamos complementar com mais um hormônio. E põe mais uma injeção, você aplica duas injeções por dia, para aumentar a dosagem ou para mudar, passam outros 3, 4 dias e os folículos continuam todos iguais. Por quê? O que aconteceu? Ele não precisava de mais injeções. Ele precisava que se você tem uma baixa cerebrovariana perto dos 40 anos, ou às vezes uma baixa cerebrovariana, mas você é mais nova, mas o FSH já está perto de 10, saber quanto que ele está no começo do ciclo é muito importante para a gente não errar. E foi muito engraçado porque, tanto no primeiro ciclo, nós fizemos 3 captações com essa paciente de hoje, hoje conseguimos 14 óvulos captados, 14 óvulos no global, e na estimulação que nós fizemos inicial, a primeira, ela utilizou quase 1.500 unidades de medicação. Muito parecido, os níveis hormonais no primeiro ciclo de FSH eram menores aos que ela tinha neste ciclo atual, então eram menores, mas ela tinha só 3 folículos maiores a 10 e um pequenininho. Conseguimos quantos? 3 folículos maduros, 3 óvulos maduros e um que amadureceu depois. E nos deu um embrião, mas esse primeiro embrião, ele era, fez biópsia e ele tinha alterações. Aí fomos, tinha várias alterações, fomos para a segunda captação, isto foi em março, primeira captação. Foi começo de abril, segunda captação, fomos no mês seguinte, já estávamos começo de maio, nível de FSH inicial mais baixo ainda, ela não tinha 12, como tinha agora neste ciclo, ela tinha um FSH de 8, quase 9, um FSH ótimo, muito bom, perfeito. Fomos para a estimulação, colocamos, medimos os níveis hormonais, usamos comprimidos, usamos injeções, dessa vez não aumentei nada, exatamente a mesma dosagem, porque ela tinha reagido muito bem. A gente mede o nível de FSH no começo do ciclo e depois, durante a estimulação também. Para quê? Para saber como ele está reagindo. Porque às vezes os folículos começam a crescer muito e o que acontece é que consomem mais e aí sim eu tenho que ajustar. Então, no meio do ciclo, avaliamos de novo, meio do ciclo de estimulação, então aqui era nono dia do ciclo, avaliamos, a nosagem estava ótima, mantivemos e ajustamos um pouquinho aí as nosagens, porque os hormônios não é só um, senão são dois ou três que utilizamos. E fomos para a captação, no segundo captação, no segundo captação tive só, tive três óvulos novamente e dois óvulos maduros. No outro ovário estava muito difícil, não tinha folículos, igual do que no primeiro, só um folículo pequeno. E isto foi em maio. Em maio fizemos a captação, fomos para a biópsia, mais um embrião. Só que dessa vez, esse blastocisto, ele tinha alterações, mas tinha só duas alterações. No outro, ele tinha como quatro ou cinco. Então, tínhamos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis alterações no primeiro embrião. Duas alterações no segundo embrião que conseguimos, no segundo ciclo, que foi um mês depois. Muito bom e cuidado. Pacientes com FSH alterado, baixa em serbovariana, 42 anos, não é sempre que vamos conseguir blastocistos. E sempre levamos para blastocistos. Por quê? Por duas razões. Um, porque sabemos que temos um laboratório que ele vai selecionar de maneira natural. Não será uma seleção por causa de baixa qualidade laboratorial, por exemplo, que pode acontecer. Então, temos um laboratório de confiança que nos permite levar todas as pacientes a ter blastocisto. E depois fomos para selecionar com a biópsia. E agora, discutimos depois do segundo ciclo, depois dos resultados, discutimos e definimos seguir o terceiro ciclo. Nenhuma mudança de protocolo. Começamos com a mesma dosagem de medicação. Só que, dessa vez, aconteceu uma coisa um pouco diferente. Nós tínhamos, ela menstruou igual. Os níveis hormonais estavam um pouco mais altos. Então, doutor, se tivesse que escolher por nível hormonal do início do ciclo, qual era o melhor ciclo? Era o segundo ciclo que ela fez, que teve dois óvulos maduros. No segundo ciclo, que era o de melhor hormonalmente no início. Qual era o pior ciclo? O pior ciclo era esse ciclo agora. O nível de individualização que a gente utiliza, com os níveis hormonais que ela tem. Aqui não tem nome nenhum. Os protocolos, olha, uma, duas, três, quatro injeções mínimo. E aqui, olha, interessante isto, como nós planejamos o crescimento e temos uma ideia do que será que acontece no crescimento desses folículos. A gente vê qual é o planejamento desse movimento e aí onde a gente define qual que será o momento ideal. Então, muito interessante como vamos acompanhando, fomos acompanhando essa paciente, controlando, vendo a informação que nós tínhamos dos ciclos anteriores, entendendo como que ela foi reagindo no primeiro, no segundo e agora no terceiro ciclo. O que nós vimos? Vimos que existiam vários folículos de tamanho similar e vários menores. Então, tentamos levar ao máximo as duas, o que se chama duas coortes foliculares. Doutor, mas eu também tive, e aqui nós tínhamos um de 13, 13 e 10 milímetros. E depois tínhamos 9, 7, 7, 8, 6, vários folículos. Estamos aí com os 8, mais ou menos, que eram os maiores. Então, definimos este cara ao máximo uma das coortes e depois, pra chegar, por quê? Com esse coorte, esse grupo, menores, pra que eles estejam um pouco mais perto. Então, levamos os folículos maiores ao máximo e os folículos menores ao máximo também, pra conseguir eles maduros. Bom, doutor Júlio, mas o que fizeram diferente? Não fizemos nada diferente, não aumentamos a dosagem. Na verdade, mantivemos a dosagem e se vocês veem os resultados, ela teve uma estimulação maior, não digo os resultados, são os resultados de exames. Ela teve um nível maior de estimulação no primeiro e no segundo do que agora. Por quê? Porque os folículos estavam consumindo um pouco mais, os níveis começaram a baixar e foi aí onde nós fomos ajustando o nível hormonal, mas não de uma maneira que, bom, não cresceram, vamos estimular. Não, sabendo que cada folículo tem uma velocidade de crescimento, sabendo que eles podem precisar um pouquinho mais de estimulação em certo momento, mas só sabemos porque entendemos o nível hormonal e como ir ajustando eles. Fomos, tínhamos planejado uma captação no décimo terceiro pra décimo quarto, decidimos que a gente fosse pra uma captação no décimo quinto dia do ciclo e hoje tivemos 14 óvulos, mas como comentei pra vocês, nós tínhamos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete óvulos maiores a 12 milímetros, outros de 11 milímetros e outros menores. Então, três pontos importantes. Um, individualizar o tempo de desenvolvimento dos folículos, segundo o que nós estamos vendo no crescimento folicular. Claro que nós temos planilhas onde eu vejo quanto está crescendo cada folículo, quais são os folículos que realmente estão crescendo e quanto que eu poderia esperar, quando que ele vai sair do ideal. Então, não é que nós fazemos... Imaginem, ela fez captação hoje, o último ultrassom que ela fez foi sexta-feira passada. Até o marido não conseguia vir, etc, etc, ela deve estar aqui me acompanhando também. Então, pela logística, mas nós não precisávamos, não precisávamos dessa avaliação, porque já tínhamos tomado a decisão de que não seria nessa segunda-feira, senão que continuaríamos mais 48 horas de desenvolvimento, porque era o que os números estavam nos dizendo. Estavam nos dizendo que o melhor momento seria do trigger na segunda e a captação na quarta. Isso por causa da individualização e saber folículo a folículo, temos aqui pelo menos para um acompanhamento padrão de 14 folículos, qual que seria o crescimento provável desses folículos. Quando temos uma avaliação e uma segunda, entendemos quais são os que evoluem e esses mesmos projetamos o crescimento e definimos aí qual é o melhor momento. Ponto 1, definir o melhor momento de captação. Ponto 2, a maneira de fazer esse amadurecimento. Quando fazemos o amadurecimento, sempre fazemos nas pacientes mais complexas o que se chama duplo trigger. Então, duas maneiras de amadurecer com dois medicamentos diferentes, um que vai estimular o amadurecimento de maneira natural e outro que vai diretamente no folículo. São duas maneiras porque algumas pacientes têm melhores resultados com um, outros com outra, fora que o estímulo natural, ele teria não só um efeito nas pacientes que não têm um bom resultado com outro, senão que um efeito também no quê? No citoplasma, ou seja, o óvulo não vai fazer só a parte do núcleo, porque ele vai mudar aí a informação genética, senão que o citoplasma também recebe uma informação quando você faz o amadurecimento. E aí o citoplasma e tudo teria um amadurecimento mais natural porque simulamos o natural. Diferente do que quando você faz só, por exemplo, o HCG, que é só o ovidreo. A mensagem não é exatamente igual a da paciente que faz estímulo através do pico de LH natural, que é o que a gente estimula. E por último, doutor, ela fez três captações e só na última foi bom. Por quê? Um ponto importante é, esses folículos que nós vemos no começo do ciclo, esses folículos, eles estão vindo faz muitos meses, pelo menos uns 90 dias que eles começaram o amadurecimento. Então, enquanto eu estou estimulando na primeira captação, esses folículos, se eu mantenho níveis hormonais um pouco mais altos, esses folículos também estão sentindo esse efeito de níveis hormonais mais altos. E quando eu tenho esse efeito de níveis hormonais mais altos, eles vão estar continuamente sendo estimulados. Porque por mais que a gente não veja, por mais que a gente não veja os folículos, antes da menstruação, aquela face lútea e tudo, existem sim folículos sensíveis. Só que são pequenos. E se eu faço uma estimulação, continuo, faço outra, continuo, faço outra, na terceira, provavelmente eu terei, se é que tínhamos folículos em andamento, ou seja, disponíveis, para chegar nos últimos 14 dias. Os últimos 14 dias são quais? Os que você menstrua, teve teu ciclo menstrual e os folículos vão crescer. Então, todos os meses anteriores, esses folículos também sentiram todo esse efeito. Fora que, essa paciente também, desde o primeiro, suplementação, orientação de alimentação e exercício físico, tudo isso vai somando e mês a mês você terá melhores resultados. Sem querer, mais um mês de vitaminas ajuda. O assunto é 43 anos, FSH alterado, 2, 3 folículos, será que eu espero 3 meses para fazer a FIV? Será que não era meu mês passado, meu melhor mês? Então, é aí a dificuldade em saber qual é o melhor momento e se eu deixo passar um ou outro mês sem fazer o tratamento. Infelizmente, realmente, sempre precisamos fazer, sempre precisamos aproveitar todos os meses e ter um equilíbrio aí entre qual é o mês que eu espero, qual que eu deixo. A menos que tenhamos um mês totalmente fora do esperado, não quer dizer que esteja com níveis altos. Níveis altos teremos na grande maioria dos meses, nessas pacientes. Mas níveis muito fora do esperado, aí sim a gente pode tomar alguma decisão, mas também nunca sabemos qual será nosso melhor mês. E aí E aí Obrigado.